Cidadã de 48 anos de idade é morta após ser usada por causa de um litro de óleo. Tudo aconteceu na comuna do Benteaba. Minha família, quando eu digo que existem mulheres que não querem entrar no mundo da prostituição, mas fazem isso para conseguir alguma coisa e nem sempre são coisas grandes. Por exemplo, esta senhora que morreu foi assada por causa de um litro de óleo. Ela foi usada e depois o homem não tinha um litro que prometeu e se deu matar a senhora. Depois vão falar que não, o país está bom, o país está cuidar, o país está controlado. Não, o país não está bom. Estamos a rir ultimamente, estamos felizes ultimamente porque a seleção nacional está a nos proporcionar esta felicidade. Não é porque o governo está a trabalhar, o governo não está a trabalhar, nem está a tentar trabalhar. Então, temos mais uma angolana que morreu porque foi enganada. A pobreza lhe levou a aceitar. Uma proposta que, num país sério, o homem apareceu uma chapa. Você quer trocar o olho com o meu corpo? Não pode. Mas em Angola não. Estou aqui mesmo. Está caro o olho, né? Está caro o olho. Então, fica ligado neste vídeo. Olá, pessoal. Daqui foi para vocês o vosso boy Henrique Estresse. E mais um minuto no canal, pessoal. Quem não está inscrito, não é no canal. E deixe o vosso like porque é muito importantíssimo. E ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Viajar sempre foi um sonho para muitas pessoas. Conhecer Portugal, trabalhar em França, estudar na Bélgica, ver os familiares na Holanda. Mas a barreira sempre foi. Como começar a tratar os documentos para a obtenção de um visto? Minha família, essa barreira acabou. Liga agora mesmo para a agência de viagem Real Viagem. A agência vai acabar rapidamente com essa barreira, minha família. Com a Real Viagem, você só precisa ter o teu passaporte, fotocópia do BI, teu extrato bancário, declaração de serviço. O resto, a agência trata para você. Para você poder aproveitar as tuas férias, seja onde for. Aproveita o momento, pois a Real Viagem está com preços exclusivos, minha família. Minha família, este jovem que vocês estão a ver na tela de 34 anos de idade foi detido na cidade de Moça Mendes, nesta segunda-feira, que foi dia 29 de janeiro de 2023. Acusado do crime de homicídio qualificado, em que foi vítima a cidadã que, em vida, que se chamou Sabia. Minha família, este jovem que vocês estão a ver na tela é um assassino. Um assassino mesmo de verdade. Estava a cumprir uma pena de 10 a 6 anos no bem Tiaba. Só que, por bom comportamento, o homem estava em regime aberto. Então, ele podia sair, podia fazer coisas normalmente. Num belo dia, ele estava a arreglar as plantas, a fazer assim, coisas que têm a ver com plantação. Ele viu uma senhora passar. Passou. Olha, como é que é? Como é que vai? Onde vais? Ah, não, vou comprar óleo. Óleo, ó. Óleo? Eu tenho aqui óleo na minha cabana. Vem estar comigo aqui na minha cabana. Vou te mostrar aqui umas coisas fixas. Vou te fazer sentir o cuio do cuioião. Vai saber o que é bom pra tosse. Levas o óleo, né? Ou mora, óleo pra mim? É bué. Até já podem me chamar agora de Mr. Óleo. E, pelo incrível que pareça, e a vítima concordou. Disse, é pra óleo, tá bom. Então, vamos na tua cabana, não, vou dar óleo. Foram também na cabana do camarada também. Ela também entrou lá. Ela sabia que era pra fazer o cuio do cuioião. Chegou lá, fizeram o cuio do cuioião. O homem, epa, ficou leve, né? Tava preso, né? Sabe como é que ela tá lá na prisão? E a... Mas o homem não tinha o óleo. Tá vendo? O homem não tinha o óleo. Enganou a senhora pra conseguir se satisfazer e depois mandar a senhora embora. Só que a senhora disse, epa, já fiz as trutinhas pra fazer? Agora, me dá o óleo. Ah, não tem o óleo, não tem o óleo. Ele fica, epa, isso vai dar um problema. Então, eu como sou a... De verdade, então, vou somar a senhora. Ele estranhou a senhora até a morte. E a senhora perdeu a vida. E ele ficou com o corpo na sua cabana. Ele esperou anoitecer, arrastou o corpo, levou até a margem do rio e enterrou a senhora. Depois disso, o homem voltou na sua cabana e seguiu a sua vida normalmente. Os familiares anunciaram o desaparecimento da senhora. A polícia começou a procurar, a procurar, a procurar. A polícia fez várias diligências e encontraram o corpo no rio. E fizeram exames e viram que não, a senhora foi... E o Cic fez uma investigação, né? Consoante as informações que os familiares ofereceram, né? Pai, ela saiu, não voltou mais. Ele falou, não, o caminho dela era essa aqui. E essa aqui é já um assassino. Apertaram o camarada, se entregou, contou o que aconteceu. Ele explicou que não, eu tava embora arreglar as plantas, mas vi a senhora, tava com as vontades, lhe menti que vou lhe dar óleo. E no final ficamos juntos e não lhe dei nada. E como não tinha nada pra lhe dar, então lhe p*** só já pra não lhe pagar nada. Quer dizer, tá fácil uma c*** nesse país, minha família. Já tá cumprindo uma pena de 16 anos por matar outra pessoa. Matou mais uma outra pessoa a mais. Tá bom, mentiste a senhora que não vamos fazer, mas não tens óleo. Tá bom, lhe manda embora. A senhora vai reclamar? Vai reclamar, mas não vai te fazer nada. Agora, matou a senhora alheia. Ok, muitos vão querer criticar a senhora, só que eu não vou conseguir criticar a senhora, porque nós temos noção da realidade do nosso país. Se há mulheres que estão a se entregar por um quilo de arroz, uma concha de frango, é óleo que tá caro, não vão se entregar? Vão se entregar mesmo, porque o país tá muito mal. E aqueles que têm um caboclo de possibilidade querem tudo à base de troca. Então, é necessário que o governo angolano realmente resolva esse problema da fome. Porque a fome é uma das causas principais que leva várias jovens a entrarem no mundo da... Tem jovens que entraram porque querem? São bem viciadas no dinheiro? Tem! Ué! Ué! Mas tem outras que entraram porque não tem dinheiro, muita fome, e talvez falem, vou só entrar no navio, vou só pegar um, dois, três juíes, e, ah, como a senhora, viu que, não, é pá, eu tenho aqui o combo para comprar óleo, mas ele vai me dar óleo de graça, e vou ficar com ele, não vai deixar que tenha nenhuma marca no meu corpo, então, fico com ele, o dinheiro do óleo, compro outros mambo, e a vida continua. Ela pensou assim, só que ela pensou mal, e estava a falar com um assassino. Ela sabia? Não sabia, não. Eu também acho que essas leis aí de regime aberto têm que ser bem estudadas. Eu acho que, para alguém, ter o direito de estar fora de um estabelecimento prisional, eu acho que deve passar por uma avaliação psicológica, para ver se a pessoa está pronta ou não está pronta, porque o senhor não estava pronto, ok? O seu sangue de assassino estava bem vivo no corpo dele. Ele matou bem rápido. Quer dizer, talvez mesmo ao convidar a senhora, já havia uma vítima para entrar na minha lista. Eu vou lhe convidar. Tentou. E 16 anos, pena para um matador, eu acho isso muito pouco. Devem rever aí essas penas aí. são penas muito humildas. Ele tem 34 anos e ia sair na cadeia com 40 italianos. Agora, vão lhe aumentar mais, mas vai sair sempre, talvez com 50 italianos. Ainda tem força para matar mais pessoas mais. então temos que mudar as leis. Pelo menos homicídio, 40 anos de cadeia, está se bem. Ou 50 anos de cadeia mesmo, ou mesmo perpétuo também, também bate. Para diminuir a taxa de homicídios no nosso país. Eu acho que essas penas miodas também estão a contribuir para o aumento de homicídios no nosso país. Talvez estou errado. Talvez. Mas talvez não estou errado também. Porque está a matar mesmo, ué. Por tudo e por nada. Já ficaste com a jovem? Já lhe usaste? Mata mais! Minha família, eu quero ver a tua opinião nos comentários desse vídeo. Eu ainda acho que se a situação econômica do país melhorar, várias jovens que estão na prostituição por fome vão sair. É? Se você gostou desse vídeo, deixe o teu like e compartilhe para me estarem acesso a esta informação. E a benção é uma hora. E a benção é uma xíria agora. E cá para a sua família. E aí E aí E aí E aí E aí E aí